E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana aqui, agora de Chopper É um skin aí do seriado Onypice, skin postado pro bairro YouNowWe, vou deixar aí na descrição O link do site dele lá, bacaninha Um skin tá bacana, se eu não me engano esse daqui é um alce, personagem alce né Um chapéuzão grandão, bacana Os pezinhos dele bem feitos, as patas dele, muito bacana Muito bacana, dá pra zoar bastante Pra quem estiver procurando E é isso aí galera, beleza? Então fui E aí E aí E aí Obrigado.